Música Chora Israel, Babilônia é o teu lugar Não há o meu Deus, ele te ouvirá O inimigo te libertará Um decativeiro te levaram de cião E os seus sacerdotes planteavam de aflição Fui como um rei que ficou em dor Pra minha patrícia o povo forte do Senhor Ó Jerusalém, por que deixaste-se adorar? Ao desejo que todas as batalhas te ajudou Chora Israel, o alimento só Talvez esse lembre do destino de Jacó Chora Israel, Babilônia é o teu lugar Não há o teu Deus, ele te ouvirá O inimigo te libertará Chora Israel, Babilônia é o teu lugar Não há o teu Deus, ele te ouvirá O inimigo te libertará Ó Jerusalém, por que deixaste-te adorar? Ao desejo que todas as batalhas te ajudou Chora Israel, o alimento só Talvez eu se lembre do destino de Jacó Chora Israel, Babilônia é o teu lugar Teu lugar, teu lugar Não há o teu Deus, ele te ouvirá O inimigo te libertará Chora Israel, Babilônia é o teu lugar Chora Israel, Babilônia é o teu lugar Teu lugar, teu lugar Não há o teu Deus, ele te ouvirá O inimigo te ouvirá O inimigo te libertará O inimigo te libertará O inimigo te libertará Glória a Deus